Música Olha só, nós estamos aqui em mais um evento de H-Aulis Prime, ao meu lado a Sandra e o Marcos, o Cássio, o Clodomir, a Angela, as pessoas que estão na linha de frente, digamos assim. E o motivo é mais que especial, né? Aliás, um evento atrás do outro, especial. Agora, esse tem um significado, eu acho que, mais importante ainda. É uma honra. Eu diria que educar, formar, colocar no mundo um profissional é infinitamente mais difícil que colocar um filho. E hoje a gente está muito feliz, porque três colegas médicos estão se formando, depois de três anos de estudo. Agora, vamos fazer fellow, que é uma pós, depois da especialização. E que vão ficar conosco, com certeza, na nossa equipe, para que nós possamos abrir novos horizontes na oftalmologia. Música Mas me fala do sentimento de, como diz o Marcos, é uma importância muito grande. E eu, como leigo, imagina a responsabilidade de colocar profissionais que vão cuidar da saúde. Que essa responsabilidade nossa é muito grande. Isso fez com que a gente crescesse ainda mais, como profissionais, como pessoas, como cidadãos. Porque nós somos responsáveis por essa formação, né? Pelos novos profissionais. Pelos novos profissionais. E eles saem, você veja, eles entram, são excelentes como médicos, mas eles saem oftalmologistas. Então, isso trouxe para nós, ao H. Olhos, o nome do Hospital Escola. Você imagine a responsabilidade que nós temos. Música Nós começamos com quatro por ano, através do MEC, né? Que é quem fiscaliza, quem legitima a residência médica. No nosso caso, nós completamos o terceiro ano, passamos de um período probatório para um período permanente. Então, renovaram a licença da residência por cinco anos. Isso fez com que nós pudéssemos, diante de toda a estrutura, abrir o quadro para seis colegas. E nós temos a honra de anunciar que hoje seis colegas foram classificados, dentre eles a Emanuele Beatriz. Quem é Emanuele Beatriz? Fala você, quem é Emanuele Beatriz? Ai meu Deus, o meu orgulho na vida. Estou falando, pai é uma coisa igual em todo mundo. É, igual em todo mundo. E assim, ela é muito felizarda, porque tem uma mãe aqui muito orgulhosa. E um pai, o melhor do mundo não poderia ter outro. Chega de rasgar cedo, daqui a pouco a pessoa vai começar a chorar. Agora me fala. O Felipe, que é o namorado dela, eu acho que ele é sortudo duplamente, né? E que vai com certeza, e juntamente com mais quatro profissionais, a gente já fez a comunicação a todos. Ele falou que tem uma pessoa de fora que pediu transferência. Esses primeiros seis vão entrar no ano primeiro, no R1. E hoje, a Comissão Nacional de Residência Médica autorizou a transferência de uma doutora, a Mariana Toretta, que vai integrar o terceiro ano aqui. É a terceira vez nesses três anos que a Comissão Nacional de Residência Médica autoriza, o que nos deixa muito felizes. Mas também sabendo da responsabilidade que é terminar a formação de alguém que começou em uma outra estrutura. Tivemos um profissional de Manaus, que já está trabalhando e morando em Joinville. Temos uma outra profissional que já está trabalhando e morando em Florianópolis. E agora teremos a doutora que, se Deus quiser, vai ficar aqui conosco. É orgulho e responsabilidade, porque vocês já são referência desde que vocês abriram o H.O.L.E.S. Agora vindo com mais unidades, o Laser, que a gente mostrou semana passada, e já formando profissionais. Eu acho que isso é motivo... Eu acho, não. É motivo de orgulho, de responsabilidade, mas também de capacitação, né? Porque, como diz você, não é que você pode abrir um curso e receber as pessoas. Você tem que ter uma autorização de um órgão competente. Sem dúvida nenhuma. O MEC, que é extremamente rigoroso com relação às pós-graduações. No nosso caso, é uma formação, é um aprimoramento. Então, é uma residência reconhecida pelo MEC, que pode chegar em qualquer lugar do país e trabalhar como oftalmologista. E isso faz com o quê? Com recursos próprios, com recursos oriundos do trabalho dos médicos, do trabalho dos professores, do trabalho dos preceptores, do trabalho de aproximadamente 80, 100 pessoas, que juntas fazem com que todos os pacientes, todos os clientes que chegam à nossa estrutura possam nos ajudar a custear e a financiar a formação desses profissionais. Porque confiança e credibilidade não é uma coisa que você compra e que você conquista muito fácil. É o tempo que te dá. Então, tem um valor que dinheiro não compra. É verdade. Eu fico muito honrada. Muito obrigada pelo elogio. E a gente trabalha todo dia mesmo. Só no dicionário, o sucesso vem antes de trabalho. Essa é uma fala que eu e o Marcos sempre temos. Porque realmente, é o dia a dia que constrói tudo isso. Isso que o Marcos falou também, o fato de estar vindo uma outra profissional transferida para nós, isso nos honra. Porque, na verdade, foi ela que escolheu estar aqui. Olha só, nós estamos aqui com a Ellen, que é uma das três formandas hoje. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, Vanduci. Ellen, me fala como é esse momento especial que você está se formando e ainda vai continuar trabalhando no mesmo órgão. Como é que é isso? Então, é muito gratificante para a gente, assim, a gente conseguir entrar no hospital para estudar e ainda continuar como profissionais, né? Então, hoje, a gente pode chamar de colegas de profissão aqueles que nos ensinaram nesse tempo todos, né? Então, eu sou muito grata a todos, principalmente o doutor Marcos e a Sandra, que abriram as portas para a gente, para a gente conseguir fazer a nossa residência aqui, né? Depois de seis anos de faculdade, mais três anos de residência. Como diz você, fazer numa instituição e ainda continuar trabalhando, trabalhando nesse local, eu acho que avalizo o trabalho deles e uma escolha sua, porque agora você podia ir para onde quisesse e você vai continuar. Ou seja, o local é bom para trabalhar. É, confiança mútua, né? A gente neles e eles na gente também. Olha só, nós estamos aqui com o Cássio, com a Ângela e com a Tamely, família reunida. E é um momento especial, porque hoje é a formatura da segunda turma. Tudo bem? Tudo bem, Val. Mais uma vez, estamos formando a segunda turma de residentes. São três anos de residência. Com esses três anos de muita luta, estudos, dedicação, cirurgias e compensador. Angela, me fala uma coisa, como é que está sendo esse novo momento? Porque o H. Olhos começou de uma maneira e agora está em um outro patamar. Você viu que o H. Olhos está bombando, né? Novos projetos pela frente. É muito motivo de orgulho vocês terem começado em três, quatro e hoje já não cabem as pessoas no palco e formando em tão pouco tempo? É fruto de muito trabalho, Val, e de acreditar. Eu sempre acreditei quando nós iniciamos o H. Olhos. Enfim, aí chegou a residência, nos alavancou bastante. E hoje estamos formando profissionais para o mercado e aqueles que querem continuar com a gente, está aí, nós estamos à disposição. Olha só, nós estamos aqui com o Clodomir e com a sua esposa. Tudo bem? Tudo bem. Clodomir, me fala uma coisa, porque eu estou aqui participando desse momento e eu acho que é um momento muito especial, é um momento de família, de confraternização. Vocês já estão formando novos profissionais. Isso é motivo de orgulho? Como é que bate isso para você em tão pouco tempo? Então, a família está crescendo. Você viu que está crescendo exponencialmente, está crescendo bastante. E é uma família de muitos bons oftalmologistas. Então, como você falou, hoje nós estamos formando médicos oftalmologistas. E aqui estão ficando com a gente e continuando no aprendizado. O aprendizado é contínuo. Então, por exemplo, não é porque eu tenho mais tempo de casa que eu também não estou aprendendo sempre. Você está sempre adquirindo novos conhecimentos, a tecnologia vai mudando. Então, a gente está sempre aprendendo. E com os colegas é a mesma coisa. Então, a família está crescendo e nisso o serviço cresce junto. Isso é bom para todo mundo. Então, isso que você falou é uma coisa real. Esse é um novo momento para eles. Agora vêm novos desafios e essa é uma profissão como muitas outras. Mas essa em específico, porque a tecnologia é uma grande parceira de vocês e tem que estar se atualizando. Vamos dizer que é um primeiro passo, que vai continuar ao longo dos anos. Então, tem a tecnologia, tem o saber tratar o paciente. Porque assim, a gente mexe com o olho. Existe um paciente atrás, você tem que saber entender o paciente. Claro. Então, tem todo esse psicológico, entender o que o paciente quer, conversar, tratar bem. Tudo isso aí a gente vai adquirindo com o tempo. É uma experiência. Olha só, nós estamos aqui com mais um formando, que é o Herculino. E que está emocionado e fez um discurso muito bonito. Eu queria que você falasse um pouquinho como é essa noite, porque é uma noite especial. Vocês estão se formando, estão os familiares, os amigos e vocês estão dando um passo a mais na vida profissional. Como é que é isso? É um momento muito gratificante, porque a gente tem a oportunidade de realmente trazer para os nossos pacientes o que tem de melhor em termos de cirurgia de catarata. E a gente tem a oportunidade de realizar um número de procedimentos que, assim, é incomparável com qualquer outra estrutura do país. Você falou de estrutura e eu acho que é uma coisa importante. Desde que o H. Olhos veio, ele veio já para fazer a diferença. Mas ele começou de uma maneira, hoje já está formando profissionais, já é segunda turma e crescendo cada vez mais. Como é pertencer a um corpo clínico como esse e ir expandindo para você como profissional? Porque vocês três estão se formando e vão ficar na instituição. Olha, na verdade, o que a gente observa é que não é o crescimento apenas da estrutura. A gente cobra de si mesmos um crescimento profissional diário. O hospital aumenta seu tamanho, a gente atende mais pacientes, a gente opera mais pessoas, nossa responsabilidade é maior, nosso compromisso é cada vez maior e nossa cobrança de resultados para nós mesmos é cada dia maior também. A gente quer entregar o que tem de melhor e não vamos ficar para trás com relação a nenhum outro hospital do Brasil inteiro. A gente vai ser referência mesmo. Olha só, nós estamos aqui com o Vinícius, que também está se formando hoje, é um dos três. Como é que foi participar de um momento que vocês estão dando um plus a mais na vida profissional e aí pegar uma coisa que nunca tinha existido, uma nova realidade? Como é que foi? Isso impactou no trabalho de vocês, na sua visão? Como é que foi isso? Então, o período da pandemia, ele foi bem desafiador para a gente, mas a gente tem que tentar sempre tirar o lado bom das coisas, né? Porque com o isolamento domiciliar, teve uma diminuição importante dos números de pacientes, né? E bem nesse ano, era o meu primeiro ano lá na especialização. Então, assim, foi um ano que, apesar de não ter muitos pacientes para a gente atender, a gente conseguiu ter uma carga teórica muito boa. A gente teve tempo para estudar, aproveitamos todo o tempo estudando. E aí, quando o número de pacientes foi subindo novamente, a gente já estava mais preparado do que quando a gente começou, né? Como é que foi a equipe técnica que orientou vocês? Como é que foi o nível dos professores, o entrosamento de vocês? Ah, não. Os professores são excelentes, né? Principalmente aí, tanto na teoria quanto na prática, né? O número de cirurgias ali, a fineza nos movimentos que eles têm, né? Que o olho é muito delicado. Precisão, né? Porque trabalhar com essa linha e com os olhos, acho que tem que ter uma precisão. E qual é o próximo passo agora? O próximo passo agora é continuar a se especializar, né? Vou continuar ali no serviço, fazendo uma subespecialização em retina e catarata, para poder aprender novas técnicas cirúrgicas, outros tipos de procedimentos que a gente começa na residência, né? Mas que a gente tem que fazer uma subespecialização aí para adquirir a perfeição. Nós estamos encerrando a nossa participação hoje aqui. Eu estou muito feliz e grato por esse momento especial, que para mim também é muito importante. O H. Olhos, desde que inaugurou em Cascavel, participa do programa. E aí, hoje, eles estão formando a segunda turma de médicos em oftalmologia. E são três, mas já vem uma turma aí, para os próximos anos, como o Marcos falou, de seis novos profissionais. E a cada ano isso vai aumentando. E é muito bom ver o crescimento profissional dos profissionais que fazem parte desta empresa e também os novos serviços que eles estão oferecendo, como a gente já mostrou alguns dias atrás. Então, eu quero desejar sucesso aos formandos, a Sandra, o Marcos, o Cássio e ao Clodomir e todas as pessoas que fazem parte desse staff que está fazendo a diferença oftalmológica em Cascavel, em toda a região e também vindo com novos empreendimentos. Parabéns e sucesso a todos os envolvidos. Parabéns e sucesso a todos os envolvidos. Parabéns e sucesso a todos os envolvidos.